Muito obrigado. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer cor ao deputado Carlos Gianazzi, quanto à nossa repulsa ao projeto de lei 899-19. Nós do PP também somos aliados do governo, mas a gente sempre fala aliado, não é alienado. E essa afronta ao funcionalismo não pode prosperar nessa casa. Então, estamos juntos nessa luta contra o projeto de lei 899-19, a qual concito os demais deputados a nos ajudarem também. E também quero aqui fazer coro junto ao deputado Gil Diniz, no sentido da nossa aversão ao que a Rede Globo faz com as crianças. Quando crianças estão lá vestidas de policiais, incentivando a segurança, uma profissão honesta, eles vêm dizer violência, é um absurdo. O dever cívico, vem falar de violência, é um absurdo. Então, a nossa repulsa a esse tipo de atitude. Eu tenho aqui um vídeo, todo dia eu vou pôr, de um moleque de 17 anos dançando numa favela com um fuzil nas costas. Isso eles acham arte, né? Mas só para a gente se colocar contra, isso tem que acabar no Brasil. Aliás, esse tipo de televisão tem que ser extinta, né? Porque já passou da hora de ficar atrapalhando a vida do bom cidadão aqui.